Tava com 10 de vida Valeu, Matheus dos Santos Tamo junto, tropa E cê gasta 5, cão Pra falar que eu sou calmo Manda mais 5, cão aí Vamos bater 20k aí 20kzão de like, tropa Mano, vou cair em Brasília, irmão Não sei onde cê vai cair Se quiser cair lá, se não, rala Pai, se lascar, vou ralar mesmo Meu thumb make é muito bom, mano O bichão já mandou uma thumb até É bem sua já, menino O homem já trabalha também, né, mano O homem ganha como? 5 mil por mês? Aí não tá assistindo, né Ó o número do Pix Qual foi, torcinho? E pra fazer o Pix Pra trazer você, como que é, patrão? Aí tu vai ter que lutar muito, minha Acho que não consegue não, tá? Que isso, cara Falou o Pix, nós tá mandando, patrão Fala Não consegue não, minha Aí cê já quer demais, já Tem que ter muito Pix Raja Pix O mini Pix é foda, tropa Nem é assim, rapaz Nem com muito Pix consegue ainda Ok, papaz Tem que ter muito Um chão Tá vendo? 8.5 001 Ok, 8.9 00h Nossa, o barulho da OG tá muito feio, rapaziada. Meu Deus. Tô com o combo da MOA aqui, filho. Corde, garabu. 1x40, troca. Mano, tem cara aqui pra baixo também, troca. É que eu tô sem capa, velho. Oxi, 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 olha os caras no chão. Vou papar não, menino. Tô com muita sense envolvida aqui, pô. Onde o cara é comigo, irmão? Mais tu, bota tudo em tu. Sai, 66. Ai! Não. Morre aí pra tu ver se eu vou te salvar. Nem moeda não. Matava. Então aqui. Quatery kill. Onde o outro é miserável, pô? Acabou as balas. Morri, tá? Se você morreu, ia outra. Ai, nem espera pra atirar, não, menino. Relaxa, torzinho. Tô sob controle aqui, patrão. Eu morri, não tem base a R? Um coletinho e três, troca. Mano, esse cara tá na loja, se pá, família. Valeu, rapaziada. Quase 20k na live. Deixa o likezão, hein. Se inscreve aí a nós. Valeu, turma. Tiro, tropa. Amassou, mano. Era pra falar de R, mano. Não... Cadê? Salveu aí? É pra ir ser... Você se separou, né, menino? Você parou pra morrer aí, ó. Aí, torzinho. A atleta tá ali em marble, mano. Nossa, tem muito time ali em marble. Olha aí, torzinho. Ahn. Lembra do piso, irmão? Bora, cara. Sava louco. Aí tem que mudar a gente, né, patrão. Se não... Pô, mas você vai dar uma de frente, cara. Vai! Vai dar uma de frente. Cara, eu quero dar uma de frente. A ver se pode, rapaziada. Caralho, menino. Tu vê essa clipada aí, ou você tá assistindo? Eu vi, cara. Eu vi, eu vi clipada. Menina, morri. Morri o freio pra contratar, não. Falei, agora pronto. Ah, era pra... Ah, tô sem moeda, tropa. Salvei esse mula aí, mano. Ó, cadê o respeito? Porra. Tava com as moedinhas ali como? Contada, tropa, pra fazer a boa. Aquele cara ali vai chorar, mano. Ele chorou. Tinha cara, tu morreu na onde? Em marble? Não, não, não. Tem muito cara aqui em marble ainda. Tô brotando pra aí, filho. Os caras salvando o coração aí também. Muito cara mesmo. Interactores aqui. Vai, tu vai morrer, filho. Não, nada. Não vai morrer não, já matei. Nossa, mano, muito lute aqui. De jipe comigo. Não, 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 não. Cheguei aí, Patrão. Não tem gelo. Cadê? Tem um cara aqui? Aí, meu mulador bugou. Tá bugado, meu mulador. Ah, tá bugado. Vai, 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 vai. É barret, é barret, cuidado. Rúdio dobrou o freio. Tá bugado, meu mulador, cara. Cadê o doente de barret? Morri. Tem um cara passando ali no aberto. Vamos sair, R7, aqui na garagem. Não tem que ofensar a minha aqui. Eita, Max. Você tomou um satis gostoso, né, menino? Ele tá sem moeda. Tem moeda aí, não, autor? Eu tenho. Não, a lojinha tá ali, pai. Chama. Amor? Cara, ô, turma, não é bizu, mano. Tu ficar estudando online, não, tá ligado? Eu vou te falar. Tu ainda é vagabundo. Tu não faz nada. Tu só joga Free Fire, tá ligado? Aí, se tu vai pra escola, pô, você como? Bonitinho, pá, famosinho. Tá quantos anos? 14? Quantos anos você tem? 16, cara. 16, não, mas ainda dá pra como? Aí, imagina, você chega na escola, rico, bem novinho. Isso que é esse, turquinho? Ah, não. Mas as eras são outras, né, mano? As eras são outras. Agora você tá querendo estudar de casa agora, mano. A melhor forma. A melhor forma é de casa. Mas você sempre estudou de casa ou não, né? Tem uma cota que você tava na escola. Não, foi só depois da pandemia. Começou a pandemia, comecei a estudar em casa. Aí, daí eu fui pra escola, acho que o povo voltou. Aí eu fiquei indo pra escola e depois eu fui pra mãe, né? Só que lá em São Paulo, mano, eu comecei pra escola. Só que não tinha como. A escola era das 7h30 até as 4h, de terça a quinta. Puxa, o quê? É integral, é? Não, eu acho que é integral. Que pega uma parte da manhã, uma parte da tarde. Não é, tropa? Isso aí? Mas é certo, ia tirar onda, mano. Eu falo isso aí pro Boca, mas o Boca, menino, você... Você ainda... Você estuda online, né? O Boca, ele não quer nem saber de ir, menino. Já era. Ele já tirou a foto dele com o Neymar, com o Messi. Ele acha que ele não precisa fazer mais nada. Cara, tem chip aí? Mano, chip? É. Tem nada? Ou tem outra? Não, tem ou não? Cadê, Tur? Você tem moeda e não comprou o bagulho, mano? Nossa, esqueci. Passou na loja ainda, achei que tu ia comprar. Vou jogar lá pra Brasília e eu compro lá. Imagina, trapa. Mas antes da pandemia tu já era famoso já, não era ou não, Arthur? Antes da pandemia era. Aí, mas aí... Em 2020 começou ali... Começo de 2020 a pandemia começou, não foi? Aham. Então, já. Aí tu... Eu tinha entrado na Laude já. Aí tu entrava... Tu chegava na escola, já tirava onda já. Não tirava não? Não, mas eu não cheguei pra escola não, cara. Quando eu entrei na Laude. Eu entrei na Laude e veio a pandemia, tá ligado? Caralho, tá vendo aí, Tra? O que que a Laude faz com os caras aí, ó? Entrou na Laude e parou de ir pra escola. Aí isso que é foda. Negativo, não faz conta, só que é online. O que aconteceu? Mano, eu tô com 11 aqui, patrão. Tô louco. Louco. Você aconteceu? Ainda? Deu um monte, hein? Mas tem uns botecos aqui em Brasília. Deixa eu falar, abriram um barracão lá em... Campsite e salvaram lá pro lado de um Lambermeal. Deve ter cara lá pra aquele lado da esquerda, tá ligado? Eu vou forje também, né? Vou comprar uma coisa aqui, vou comprar. Valeu, Mário. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado pelo carinho. Tem coroinha aí sobrando? Ahn... Ó, atrás. Mata aí, Turco. Eu vou resolver um... Nós vamos ver aqui. Para de carro também, ó. Enei, meu grupo. Boa. Ah, eu peguei um monte nesse cara, mas matei aqui. Deitou mais cara? Chegou de carro? Chegou de carro? Aham. Matei. Ih, eu não matei o que eu parquei não, acho. Matei não. Tá aqui mesmo. Outro cara, filho. Tá comigo aqui, negativo. Não tá mais não. Deitou? Boa. René09. Ah, o nome da fera, tropa. Valeu, família. Deixa o like. Ih, olha lá. Eu tava jogando com os aleatórios, eu tô todo desmontado, tropa. Cara na minha frente. Funciona? Funciona, o próprio está mandando. Vai lá, corte rodo aqui agora, tropa. Para que funciona, né, tropa? Um donatezinho, como é que não funciona? De novo, acho que não tá funcionando não, hein. Ah, então tira esse cara, tropa. Boa, deitei. Mano, que miserável, tropa. A missão foi acertada. Ah, você não tá querendo me salvar, não, né? Mano, não é possível que você tá me metendo uma derrota. Sai do CR7, miserável. Vamos tomar, então, ó. Tomou logo uma. Uma não perde, já, para ficar ligeiro. Que maria. Ei, turcinho, tá se empenhando, hein, irmão? Você sabe, né? Tá usando até fogueira, fera, tropa. Não me peguei nunca. Não tenho senso, filho. Valeu, família. Manda a hashtag 20k aí, ó. Bora bater 20k na live e pegar os 20kzão de like aí também, família. Já me deu um capa de SVD aqui, mano. Mano, eu deitei um ali no draft também. E tem mais cara aqui, eu acho. Eu acho que não tem esquadrão, pô. Mano, eu deitei um aqui na guarita e tem dois caras na pedra comigo, tur. Que pedra? Na pedra aqui, ó. Tá com o gelo aqui na frente. Vou ler o baú. Um tiro. Marcado. Tomei do outro lado. Tomei do outro lado. Tomei do outro lado, da ponte ou do outro lado, só? Tomei do outro lado, da ponte. O que mais eu acho? Passando lá, ó. Ah, não colocou o queiro, tur. Tomei do outro. Tomei do outro. Tomei do outro. Mano, carro monstro na ponte, tur. Um tiro, um tiro. Boa, teitou. Tomei do outro. Tomei do outro lado, na ponte. Meu louco, tacou moita. Mano, eu acho que esse cara deve ter finalizado ali. Não, futuro, não, futuro. Finalizei daqui, menina. Ai, Galica. Mais uma. Lima, Lima. Não, mais um pro Lima. Se tu tá gravando, eu também tô, mano. Pede um likezão pro vídeo, então. Ah, já deixa o like aí, né, rapaziada. Aquele pique me segue no instante.